Tuas migrantes chegam ao coração de um imenso reino pedindo hospedagem e oferecendo uma fábula em troca. Elas contam a história de uma cidade-reino que cresceu de forma espetacular. Esse é o enredo de uma peça de teatro que será encenada na região do Glicério, em São Paulo, na parte interna da Casa do Migrante, que fica na Igreja Nossa Senhora da Paz, conhecida por abrigar centenas de imigrantes haitianos. Coincidências entre a ficção e a realidade? Para saber quais os questionamentos por trás dessa encenação, eu vou conversar agora com o diretor da peça, o Jorge. Tudo bom, Jorge? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Jorge, conta para a gente. Então, o nome da peça é A Real Fábula da Cidade Suspensa. E vocês, durante muito tempo, pesquisaram a região do Glicério para poder fazê-la lá. Por que essa região? Por que esses temas? Bom, isso começou com o nosso trabalho anterior, que a gente pesquisou a Vila e Tororó, também estava na Casa das Caldeiras, na Barra Funda. E essa paixão pela cidade, dentro do grupo, nos impulsionou a buscar um novo lugar para abrigar essa nova criação. A Marília, que é uma das atrizes do grupo, já dava aula numa escola municipal que fica bem no centro da região do Glicério, há cinco anos. E a gente achou que seria uma região interessante, pela localização que ela ocupa e pelo simbolismo todo que a região traz. Você chegou a comentar que o Glicério é uma região, é um bairro que foi numa região central, mas ele é visto como uma região, um bairro de periferia. Por que isso? Sim, ele é um lugar de passagem, né? Isso, historicamente mesmo, dentro de São Paulo, ele sempre foi um lugar de passagem. Muita gente conhece, porque passa a ligação leste-este ali, é um lugar de vias de acesso principais, avenida do estado também. Mas, mesmo assim, a região tem um índice de violência muito alto, tem uma precariedade de moradia, muitas vezes. E agora está sendo ocupado pelos imigrantes, que muitos chegam até ali, né? Vocês tratam esses temas na peça? Sim, a gente traz esses temas. Na verdade, a migração na região é também histórica, né? Você tem tanto a migração europeia no início do século passado, passando pelos japoneses, os italianos, todos, aquela região toda ali em torno, a Moca, o Brás, até a região da Armênia. Tudo ali era uma região de migração, mesmo a liberdade ali dos japoneses, chineses, coreanos. E como que a peça acontece? São duas atrizes, certo? Que interpretam, a gente está inclusive vendo algumas imagens. O que é essa interpretação? É uma peça bem abstrata. Sim. Na verdade, a gente tenta trazer, ficcionalizar um pouco os dados que a gente colheu na realidade, a relação dos migrantes dentro dessa chegada, o que é essa região historicamente dentro da cidade, como que a gente pode entender um pouco melhor o processo de urbanização da cidade de São Paulo, olhando para o glicério, que está no coração da cidade, está no centro ali, em uma região super rica e privilegiada e, ao mesmo tempo, você tem uma região com alguma precariedade na vida dos habitantes das pessoas ali. Inclusive, a peça tem outras línguas, né? Ela é falada durante a peça em outras línguas também. Por que isso? Isso é uma tentativa e partiu muito da relação que a gente estabeleceu com os migrantes e do que a gente percebeu do próprio glicério. Ele é um lugar muito plural, muito diverso, né? Você é isso, você tem os japoneses, você tem a comunidade coreana, ou mesmo as comunidades que frequentam a igreja, bolivianos, peruanos, uma comunidade latina intensa. E os haitianos, os africanos, que falam várias línguas, então, é a tentativa um pouco de falar, e aí, o que é essa cultura de São Paulo? Não é uma cultura só, é uma cultura diversa, é uma cultura de várias culturas, né? Vocês comentam na peça, vocês tratam também da peça, da recepção dos imigrantes aqui na cidade de São Paulo? A gente fala um pouco dessa chegada, essa cena que vocês viram aí, é essa chegada das atrizes, dessas personagens que vão narrar um pouco a história da cidade suspensa, né? E elas são bem recebidas? Elas estão chegando e estão oferecendo em troca essa história, como você comentou anteriormente, que é a história da cidade suspensa, em troca de passar uma noite no lugar. Então, é uma relação que vai se estabelecer com o público ali, se elas vão ser bem recebidas ou não. É, vocês estreiam amanhã, sábado, às 7 horas da noite, é certo? Isso mesmo. Depois, domingo também no mesmo horário? Domingo no mesmo horário, seguimos por mais três semanas, também no mesmo horário, sábados e domingos, até 11 de outubro. Todo mundo convidado para assistir? Todo mundo convidado. De graça? Ela, a gente pede uma contribuição voluntária, não tem um preço fixo, quem puder pagar o que puder, quem não puder pagar nada, não paga nada, é um momento de encontro, de compartilhar essas reflexões todas, tudo isso que a gente acumulou nesses últimos três anos. É um prazer trazer aí para compartilhar com todo mundo. Boa sorte no lançamento, na estreia. Obrigado, Thalita. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigado. Obrigado.